Oi gente, eu sou a Juliana Manzini, sou uma das fundadoras da Do Amor. A Do Amor é uma organização sem fins lucrativos que tem como propósito apoiar pacientes com câncer e seus familiares. A Do Amor foi criada dentro da Juliana Manzini. Foi uma seguidora minha, incrível Fabigo Mercinda, que me mandou um direct falando o quanto importante os meus brincos eram para ela na fase do tratamento que ela estava se sentindo mais debilitada. E isso despertou em mim o propósito da minha marca, que mais do que vender produtos, a gente tinha uma ligação com o amor, com as pessoas, com os vínculos, com as histórias. Este ano a gente criou um brinco do Do Amor aqui dentro da Juliana Manzini, onde 100% da renda é revertida para a nossa ONG. A iniciativa do lançamento desse brinco agora, neste mês, é para apoiar o Outubro Rosa. Se tem uma coisa que eu quero falar para vocês é cuidem-se, façam os exames preventivos. E agora eu convido você a seguir a gente no Instagram e conhecer todos os nossos projetos. Hashtag nós apoiamos essa causa. Apoie você também.